Dariedton Silva Santos, 19 anos, conhecido como Loirinho, foi morto na rua Coronel Luiz Bentes, bairro do Telégrafo. O rapaz, que era conhecido também como 157, por conta dos constantes roubos que cometia, teria sido assassinado horas depois de fazer mais uma vítima. Na adolescência dele, ele sempre praticou pequenos furtos e perambulava aqui pela área. No local do crime, mãe e tia da vítima já previam o final trágico. A droga motivou tudo isso? A droga, o vício, querer fumar, né? O homicídio em pleno domingo de eleição na cidade motivou o reforço no policiamento na área considerada de risco. O jovem de 20 anos foi executado a tiros no meio da rua e ninguém se arriscou a ajudar a polícia, repassando informações. E Uri Guerra do Nascimento seria usuário de drogas. A suspeita de acerto de contas está sendo investigada. Aqui nós não temos segurança, entendeu? Nós não temos mais segurança. Então, o que adianta não acreditar no trabalho da polícia?